Eu tô a fim de dirigir um bocado Eu não tô a fim de dirigir um bocado Eu não tô a fim de dirigir um bocado Eu falei que... As pessoas sempre falam que o meu sotaque Não sotaque A minha pronúncia de inglês Eu falo o inglês muito certinho Entendeu? É que nem ele falou Ele tava falando Todo mundo fala Rio de Janeiro Mas quando você esteja falando inglês A pessoa fala assim Quando alguém pergunta Qual é o seu nome? Eu falo Bruna 2,69 a gasolina do outro lado Era outra rede de posto É diferente o som E eu falo o som Que é o som da palavra em inglês Olha lá, 2,65 Então quando a pessoa fala Quando a pessoa fala comigo Ah, onde você está E eu falo Rio de Janeiro É Rio É Rio É correto dizer Rio Disney Você não fala Disney É Disney Disney O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Salen A gente vai continuar Olha Salen O que é Salen? Onde tem aquela bruxa de Salen? Ah, não querendo vir Hum, McDonald's KFC Eu precisava comer Sim, de novo Aonde, quanto tempo? É em 101 É aqui já Olha aí, pontão Pai, você tem que manter na 95 sold Exato, olha O que você está falando? Z passa Aceita Aonde eu vou entrar? Aceitado Pai, esquece isso O que o GPS está mandando você fazer? Mandando em reto Não, não é reto Ele está falando para você manter na 95 sold Tá bom, mano E aí, Jay O povo, sempre que alguém conversa comigo e fala assim Nossa Nós estamos atravessando na cidade Do estado de New Jersey Para Pensilvânia Qual é o seu nível em inglês? Eu digo 3 Você diz Oh meu Deus, você está no nível 3? Parece que o nível 6 Tipo, eu sou nível 3 de inglês Nível 3 é tipo, básica 1 São 6 níveis E eu sou nível 3 e eu já falo tudo isso Imagina quando eu chegar no 6 Nossa E aí eu venho de forma E aí eu posso ser professora E aí quem sabe que você consegue alfabetizar o Danilo Quem é negro? Ela nunca vai conseguir Ela nunca vai conseguir O que é que você tem risco de limite? Não é? Você não é professora do Danilo Você não é professora do Danilo Ou talvez falo tudo Não, é diferente O... O negro Ele pode ser formado CPHD Fala para mim aí É Vixe, mas que ponte alta hein cara Passa navio por baixo aqui Eu sei que passa isso Nós vamos passar outro Nós vamos... Onde é isso? Lá em... Esqueci o nome agora Nós vamos passar debaixo do mar É Uma extensão bem grande Agora nós vamos zepass né Pai, você não vai em lugar nenhum zepass Você só vai caçar dinheiro Você não tem zepass aí Todas as coisas Nós vamos caçar... Ticket Ticket É É É É É É É É Ó Peitol uma milha Cars 5 dólares Você vai pagar 5 dólares aí agora no próximo Vai lá embaixo Então eu vou em diners Only Não pai Você vai cash Ou full service Ou ticket O que tiver escrito Se você tiver o WES e Pais Accept all lines Ele aceita em todas as linhas Se você tiver o PAS Se você não tiver o PAS Você vai procurar onde aceita cash Ó Peitol Fala Agora é o seguinte, viu Fala onde eu tenho que ir Eu não vou Vamos ler Vamos, vamos, vamos Mas eu falo muito certinho Porque Tu tem que ir nos vídeos Ó Nos vídeos que tiver escrito Segura Sabe de trás que eu me ouvir Olha lá Cash Quatro vezes a direção cash Eu já não tenho muito meu sotaque carioca Porque eu falo palavras Porque tipo assim Eu falo português muito correto Mas tipo o quê? A minha mãe Era muito correto Como vai ter o Uma vez eu falei Eu perfeito Porque eu sabia que eu tinha escrito Aquela companhia Na verdade eu sabia que eu tinha Mas eu não vou ter o título Para falar Ela me fez escrever a academia Um inteiro Com a palavra manhão E eu tinha tipo Eu estava meio comentando Não me lembrava Oi Como fala? Oi 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 Obrigada Muito bom Muito bom Aqui Muito bom Ele mudou de estado Agora ele não está pensando agora Pai Você tem que manter 95 sold Ó 95 Tchau Tchau